Você já brincou com gato? Quase todo mundo já brincou com gato e estima-se que um quinto da população esteja contaminada com o toxoplasma gondi, com parasita que cresce apenas no intestino dos gatos. E esse parasita, ele pode afetar o funcionamento dos nossos olhos, do nosso cérebro, pode causar alterações na pele. Então, no cérebro, por exemplo, a inflamação gerada por esse parasita aumenta o risco de determinados transtornos, como a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que atinge cerca de 1% da população, costuma se desenvolver após os 15 anos de vida, e ela tem componentes genéticos, tem componentes ambientais, por exemplo, pessoas que nasceram com baixo peso, tem maior risco, pessoas que entraram em contato com vírus ou bactérias que alterem o funcionamento do cérebro e outros micro-organismos. Então, o parasita, toxoplasma gondi, por exemplo, parece estar envolvido em um quinto dos casos da doença. Outros contatos com toxinas, então, uso de maconha precocemente, quanto mais jovem a pessoa entra em contato, maior o risco também de desenvolvimento de esquizofrenia. Isso não quer dizer que toda pessoa que fumou maconha vai desenvolver esquizofrenia, não é isso, e não quer dizer que todos os pacientes com esquizofrenia tenham entrado em algum momento em contato com a maconha, também não é isso. Mas todos esses fatores juntos associados podem contribuir para o desenvolvimento da doença, que cursa com paranoia, com desmotivação, com incapacidade de sentir prazer nas coisas normais da vida, ou nas coisas que a pessoa gostava, pode existir alterações de comportamento, alterações na forma como a pessoa movimenta o corpo. E o tratamento inclui o uso de medicamentos, que podem ser medicamentos antipsicóticos, podem ser antidepressivos. A psicoterapia é muito importante e também o tratamento nutricional, porque, assim como em outras doenças neuropsiquiátricas, existe um componente inflamatório importante no cérebro, então várias alterações na dieta, como diminuição do consumo de alimentos alergênicos, como a adoção de uma dieta mais anti-inflamatória, mais antioxidante e o uso de certos suplementos, como ômega 3, vitaminas e minerais que tenham papel antioxidante, a NSA2-Cisteína, a UNAC, tudo isso pode ajudar também, contribuindo para o tratamento, para uma melhoria da qualidade de vida do paciente.